Gente, é inacreditável o que a gente vai falar aqui, assim, esse caso inacreditável foi registrado na cidade de Poté, no Vale do Mucuri. Três jovens, entre elas duas adolescentes, foram maltratadas psicologicamente e tiveram os cabelos raspados durante uma sessão de tortura. Tortura é crime idiúdo no Brasil, viu, gente? Pra quem não sabe, tá? Um rapaz foi apreendido, né? Mas a polícia civil diz que outros quatro também podem ser detidos a qualquer momento. Ah, eu não acredito. O Sávio Scarabelli vai me contar isso aqui. Sávio, Sávio, século XXI, tortura? Pois é, Nico, esse caso já é absurdo por si só, né, por toda a violência envolvida contra as vítimas e se torna ainda mais absurdo quando a gente descobre, né, que tanto entre as vítimas como também entre os agressores existem adolescentes envolvidos. Segundo a polícia civil, o caso foi registrado nessa quarta-feira na cidade de Poté, no Vale do Mucuri. A polícia tomou conhecimento do caso através de imagens que circulavam pelas redes sociais. Os criminosos renderam as três vítimas, né, são três moças, duas delas são adolescentes. Elas foram obrigadas a se sentarem no chão e tiveram todo momento de ameaças e agressões sofridas, filmadas e postadas em redes sociais. Em um determinado momento, os criminosos rasparam os cabelos das vítimas, utilizando uma máquina de cortar cabelos muito comum nas barbearias em todo o Brasil. Segundo a polícia, essa ação teria envolvimento, né, com as vítimas estarem envolvidas com pessoas que são de um grupo rival a esses criminosos na cidade de Poté. Quem vai nos trazer mais detalhes a respeito do caso é o delegado da Polícia Civil, o César Cândido Neves. Vamos ouvir. Imediatamente após o recebimento dessas imagens e considerando aí a gravidade desses fatos, nós designamos aí duas equipes de investigadores para a cidade de Poté e lá eles já conseguiram identificar um dos envolvidos, identificar e prender um desses envolvidos, que inclusive é menor de idade, e com o qual foi encontrada aí uma considerável quantidade de drogas. as informações que a gente conseguiu apurar lá no local, de que foram cinco as pessoas que participaram desse ato de violência, dessa verdadeira tortura psicológica aí contra essas menores, essa outra maior, e todos esses cinco indivíduos já foram identificados, alguns deles são menores, e a gente espera ao longo dos próximos dias ou das próximas horas, quem sabe, estar efetivando aí a prisão dos demais. E com um adolescente, né, que teria participado desse caso de tortura e de agressões, foi apreendido pela polícia. Com ele, inclusive, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas, que foi levada também para a delegacia. Outros quatro suspeitos de participação nesse crime, entre eles, adolescentes, ainda estão sendo procurados e as investigações desse caso continuam. Agora, um detalhe que chamou muita atenção da polícia é que na cidade de Poté, vários pontos da cidade, a gente tem imagens disso, foram pichados com a marca de uma das principais organizações criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. E aí a polícia explicou que Poté e cidades do Vale do Mucuri estão sofrendo com o reflexo do crime organizado e também de ações do tráfico de drogas ali na região de Teófilo Otone, onde estaria funcionando uma extensão do Comando Vermelho. Eu volto com você, Nilo. É como se fosse uma filial, né, Sávio? É como se as pessoas na nossa região estivessem sendo... Sabe quando a gente completa lá 17 anos, que faz o alistamento militar? É como se essas pessoas da nossa região estivessem sendo, então, alistadas nessa facção, né, que é bem já conhecida no Brasil, Comando Vermelho, né, cujos líderes, em sua maioria, estão em cumprimento de pena em diversos presídios de segurança máxima espalhados Brasil afora, né. Chama a atenção, sim, a presença dessa inscrição CV, Comando Vermelho, e isso, claro, vai fazer a polícia continuar ocupando a região, como a gente mostrou na abertura do balanço de hoje, a operações policiais acontecendo, né, com reforço de Belo Horizonte, e tem que buscar o reforço até de força internacional, se preciso for, se preciso for, pra desmantelar, né, usando aqui o próprio verbo que a polícia usa, né, desmantelar ou desbaratar essas quadrilhas que atuam de forma terrível. Eu tava lembrando aqui, sabe, que no censo de 2022, Poté aparece com 13.666 pessoas, né, quer dizer, habitantes. Sabe que muita gente migra pra América do Norte, pra Europa, mas uma cidade aí do porte de 13 mil a 14 mil habitantes tem uma ação de tortura dessa envergadura, né, tocando na parte talvez considerada mais sagrada pelas mulheres, que é o cabelo, né, quer dizer, que a ofensa, a agressão, ela acontece pra dar o recado de agressão mesmo, de violência extrema, porque toca na parte em que a mulher fica mais desesperada, que é o cabelo. Como é que pode? Ô, Saf, obrigado, viu? Passe para Poté, meu amigo. Daqui a pouco você volta com a gente aqui. Ah, e pode... Você sabe, né, Nath, que quando a mulher vai ao salão, que ela volta pra casa, se você não perceber que ela fez uma alteração no cabelo, dá problema, não dá? O homem que é o homem mais com o olhar, mais acurado, ele fala, olha, ficou lindo o seu cabelo, né? Isso eu tô dizendo porque nós temos uma audiência espetacular nos salões de beleza aqui da nossa área de cobertura, né? As meninas estão lá, se desdobrando, algumas já começaram a fazer o ajuste na beleza na quinta, na sexta, pra passar o fim de semana, aí você viu essa cena aí? Um ato é comparado ao terrorismo, a tortura, sabia? Ele tá equiparado juridicamente ao terrorismo. A tortura é crime hediondo. É crime hediondo. Quer dizer, vai com a máquina e vai raspar o cabelo da mulher. E aí o que vem depois como consequência, né? Porque esse tormento aí, esse tormento físico, ele vai além disso, né? Ele se torna um tormento psicológico. Né? Agrava demais, né? Que coisa, misericórdia. Paz para Poté, hein, gente? Um abraço para o professor Denilson Mascarenhas Gusmão, que é lá de Poté, essa fera. Ele, a Rafaela Gusmão. Um beijo na turma querida de Poté aí.